Tô gravando em Full HD, tá querido, dessa vez, tá bom, querido? Ah, eu tinha uma lua coringa, mas é... é o Lumba! O palhaço voltou! 100 anos, irmãos, seus segundos. Que saudade, Luba fez quando vazou da internet. É um demogorgon? Filhos humanos. E demogorgons? O que que essa pessoa acha? Você já viu alguém na internet fazer uma constatação sobre alguma coisa? Essa pessoa tem tanta certeza do que ela tá falando, Mas ao mesmo tempo você lê aquilo e pensa, não é possível, de onde essa pessoa tirou isso? Ah, nem várias, tipo, disseram que eu ia ficar com o Paulo Matias, que nem se mandou, eu fico tipo... A maioria das pessoas acaba tirando do Esna, muitas coisas. Tava vaciando, rolazando. Cara, tá muito tempo todo mês de Luba. Ainda da última vez que eu via, tinha... Será que eu fui criada no fundo de uma cuscuzera? Que Deus do céu, cuivos não são mais uma espécie em extinção. É só tomar xícara com mais... Obrigado, eu acho, não sei, foda-se. Isso porque depois que o cuscuz cozinha, toda a água do fundo da panela fica extremamente rica em vitaminas... Ah, então ruivos nascem ruivos por... Um desses é a melanina, responsável pela coloração capilar. Melanina não é responsável... Pela cor da pele? Não, só a capilar. Toma água da... Tirei do cu pesquisas. Arroba Tirei do cu pesquisas. Tem um arroba Tirei do cu, cara. Fica na descrição se vocês quiserem seguir eles. Eu vou seguir, eu vou seguir. Parece genial, Tirei do cu. Muita gente gosta de tirar informação do cu. Mano, eu também tinha abertura pro Oxi. Esse vídeo é incrível. Brasileiros. É bastante gente, né? Não, cala a boca, garota. Tem alguma coisa errada nisso? Eu sou muito ruim de matemática. Alguém dá uma calculadora pra essa mulher. O que que tá errado? Alguém me diz. Milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse um milhão, ainda sobrava oitenta. E todo mundo ficava feliz, né? Pelo amor de Deus. E eu juro que é eu que não sei matemática básica. Exatamente. Como ela é uma apresentadora e eu não. Imagina cada brasileiro com um real. A gente ia tá fake. Então coloca aqui o link do artigo científico que diz que quando a gente faz uma escolha, um novo universo é criado seguindo a escolha oposta, ok? Tirei do cu pesquisas. Chegou no multiverso. Vamos lá, então. Oxi, isso é estudo. Uma teoria. Até no Rick and Morty tem um episódio sobre isso. Até no Rick and Morty tem, tá real. É verdade. Cringe. Rick and Morty é cringe. E vai, você vai tomar hate do sócio de Rick and Morty. Usada pelos jovens hoje em dia, que não seja cringe. Isso é muito cringe, né? Sabe o que é mais cringe do que cringe? Ficar falando cringe. É, exatamente. Todos somos cringes, porque a palavra cringe foi, obviamente, orkutizada. Tá certo. Saudade de orkut. Você é cringe se você não sabe o que é orkut. Melhor rede social já entende. E orkutização do orkut. Onde é que eu tava? Rick and Morty. Exatamente. Rick and Morty, eu não sei se Rick and Morty é cringe. Eu prefiro Big Mouth. Eu nunca assisti um episódio dessa série. Ele nunca assistiu. Mas tudo bem, as pessoas gostam do que elas querem gostar. E se tá no Rick and Morty, é... Verdade. Se a Morty é bom, a fã não estraga. Você usa óculos. E daí? Eu tô de lente de contato, se não, eu colocava meu óculos agora. Eu não sei onde tá. Óculos é uma invenção do governo para transformar as pessoas em gays, Controlando a visão delas. Eu sou gay. Quer dizer que todo gay usa óculos. Que ideia idiota. Você é gay? Sim. Mas o João não usa óculos. Mas eu também sou gay. Eu não sou gay, mas talvez eu seja, será? Com focos eu não enxergo. E lentes de contato, o que elas fazem? Achei que eu era o palhaço aqui. Me desculpe os defensores. Como assim você é o palhaço? Eu sou o palhaço. Ele até que tem umas músicas legais. Aí falam, todo cachorro morde. Sim, todo cachorro morde. Mas o Pitbull ele não morde. Ele é a bocanha e faz igual a tubarão. Caralho. Aliás, eu já ouvi dizer que o Pitbull foi feito por laboratório. Meu Deus. Uma cruza de cachorro com tubarão. Cruza de cachorro com tubarão. Caralho, velho. E não sabe abrir a boca para soltar. O que está mordendo como um cachorro normal. Sim, querido, ele não consegue mastigar. Se existisse um híbrido de cachorro com tubarão. Imagina uma cruza real de tubarão e cachorro. Ela realmente vai longe demais. Mas se existisse, talvez eu iria querer. Ok, ou não. O carnaval está aí, né? Diminuir barriga. Caralho. Eu sempre quis. Ah, o Luba fala isso aí, mas ele é todo prostitão, mano. Sacanagem, que eu vou cair nessa. Me dá a sua barriga, que eu te dou a minha. Ah, já escutei falar. Repita essa simpatia por 15 dias seguidos. Já escutei falar dessa simpatia. Realmente tem pessoas que acreditam nisso, eu acho. Arvores, além de atrapalhar caminhos e parques. Eu odeio árvore. Cara, isso é uma pessoa muito feliz, né? Nós não estou lá para atrapalhar, pô. Meu Deus. Não é o lixo que você joga no chão, é a folha. E vê folhas, vê coisa verde, vê árvores. É coisa fina. Acabando com o nosso planeta. O oxigênio é produzido pela camada de Osório. Acabando com os Osório. As árvores fazem fatos sínteses. Por que? O Osório, cara, é a pessoa que tem que ser protegida. Saber que é a maior parte de oxigênio, na verdade, é produzido pelas aulas? Ok, vamos lá. Conhecimento para vocês. Facebook. Quanto mais cedo a mulher engravidar, menos chance do filho nascer homossexual. Ai, gente. Cara, essa é uma vez cedo, é como é que pode? Será que vocês realmente escreveram isso com sério? Ele tem que receber muito. Outras pessoas são assim, né, cara? Nem pesquisa, nem conhece, sai falando do que nem conhece. Gostei desse arroba, vou marcar no chão. Mas cala a boca! Não sabe o conceito de testosterona e estrogênio, mas pô. Gera sentido nesse contexto. Não conta isso para a igreja. Praticamente todo ser vivo é constituído de um osso. Olha! Dois ossos grandes. Dois ossos. Vários ossinhos nos braços e pernas, como herança de um ancestral em comum com todos nós. Éramos todos um só peixe. Éramos todos um só peixe. Um peixe virou todo mundo. Será que é por isso que a gente sabe nadar? Que incrível. Que loucura, que peixão, mano. Que loucura, que peixão, cara. Sabe dormir no teclado. Amém, pastor. Eu creio assim, seja em nome de Jesus. Amém? A paz, irmã. A SMS que recebeste foi enviada pelo meu filho de um ano. Foi um erro. Pensei que estivesse para profetizar em línguas. Esse é um direito do que pesquisa. Nas línguas dos dentes, né? Com certeza. Aqueles que não entendem do que meu negócio se trata e me acusam de pirâmide. Eu ilustrei com imagens do Google. A diferença entre fraude e marketing multinível. É a mesma coisa! Espero que fique claro de uma vez por todas. Hashtag empreender, hashtag não, hashtag é, hashtag fácil. Pirâmide. Eu vou totalmente plagiar aquele episódio de The Office agora. Eu nunca assisti The Office, mas dizem que é muito bom. Então o brother diz que... Como é que eu dou zoom no pente? Tem como eu dar zoom? Então o brother diz que isso daqui é uma pirâmide, certo? Claramente é uma pirâmide, ok? Um esquema de pirâmide, fique rico rápido. Ou seja, hashtag fácil. Porém, ele diz que isso daqui... É só um desenho diferente de pirâmide. Poxa, aqui é coisa... Não é pirâmide, é marketing multinível. Cara, claramente isso aí é só um triângulo. Nós temos quem está no meio. É a mesma coisa que uma pirâmide... Ó, mas esse triângulo aí, ele tá um pouco assim torto. E achar que não vai ser pirâmide ainda. O marketing multinível é uma... É a pirâmide mais bonita, né? O triângulo bem mal feito, valeu, Luba. Obrigado por perder o tempo de todos. Não consegue fazer cocô fora de casa? Eu não entendo quem não consegue cagar fora de casa. Não faz sentido. Então como você pode me ajudar? Como o seu cocout? Cocout! É o meu cocout. Meu cocout, cara. É por isso que eu tô com essa maquiagem. Porque é só um palhaço. Pra gravar um vídeo lendo essas coisas. Só um palhaço pra rir de outro palhaço. Eu te ensino a fazer cocô onde você quiser. Botecos. Casa do Acrush. Lá no posto Ipiranga. Velórios. Larga a mão de não ser cagão. Larga a mão de não ser cagão. Vende zap zap. Paulo Campos, o número 1 e o número 2. Isso é genial. O número 1 e o número 2. Em número 2! Não vou mentir. Eu vou muito usar isso em alguma coisa da faculdade. Nossa, incrível. Eu caguei dormindo já uma vez. É muito ruim. Nunca caguei nas calças, eu acho. Cara, não joga pra mim. Pelo amor de Deus, eu nunca caguei nas calças. Uma hora ou outra. Por que ninguém ainda experimentou colocar na boca dos vulcões considerados ativos, tipo cimento, como na imagem? É uma solução pro mundo, tá? Ou metais pesados, rocha, na hora que eles entrassem em erupção, a lava ia ser bloqueada e nada de mortes e acidentes. Por algum lugar ia sair, não. Ela resolveu muitos problemas. Mas seria extremamente catastrófico, não? Tem que contar que provavelmente derreteria? É, lava é tipo literalmente pedra derretida. Rochas. Se tem oxigênio na água, por que morremos afogados? Eu amo esse meme. É uma boa pergunta? É que não tem um episódio de quem morre sobre isso aí, velho. Para o meu gastro, quando ele me disse se você é intolerante à lactose, eu excuse me, eu sou um mamífero. Como que eu sou intolerante à lactose? Droga, velho. Por que na água tem oxigênio e nós respiramos o oxigênio? Mas tem água na água. E nós não conseguimos respirar a água. Ou seja, mesmo tendo oxigênio na água, ainda tem água na água. Falou nada com nada. É isso aí. Você é tão burro que nunca fez nenhum experimento, irmão. O sol faz sombra, não faz? O sol faz sombra. Pega um fósforo aí na sua casa e acende ele. Agora, tenta procurar a sombra da chama. A luz produz sombra, mas não tem sombra do formato da chama do fósforo. Diferente do sol, que dizem que é a sombra dele que causa o eclipse na Terra. Eu não sei como refutar, porque eu não entendi. Não é o... É a lua. É a lua. Eu aprendi isso nos Smurfs. Tô com medo de parecer burro, mas é a lua que faz sombra. Não, a lua não faz sombra. Você tem o eclipse lunar, certo? Para o sol, o que causa eclipse. Não, esse aí é o apocalipse. Meu Deus. Acho que eu tenho que voltar pra eles falando, gente. Caralho. Mas a katana japonesa é sim uma lâmina superior. Ela pode cortar não apenas ossos, como também metal. Caralho. E pedra, se usada com a técnica correta. Fonte do cu... Não, não. Demon Slayer. Isso já é provado. Dá pra cortar uma rocha no Kimetsu, tá? Amigo, já foi mostrado em diversos animes. Já apareceu em vários animes, cara. Eu não acredito. Eu estava zoando o fato de aparecer em um anime. E tu usa isso... Agora eu sei que eu posso andar em água, porque... A mulher engravida pode usar o sabonete do cunhado. Cara, o pior é que quando eu era criança, a pessoa falava muito dessas coisas. Deve ser palmolive. Palmolive. A história da menina que engravidou com a toalha. Boa. Se ele flutua no ar, é só andar assoprando. Se ficar provado que o vírus flutua no ar, muda tudo na luta contra o Covid-19. Se ele flutua no ar, é só andar assoprando. É que abre o vento, assim, né? Ah, é só... Não precisa de máscaras... Mas como é que tu respira? É por isso que as máscaras são ruins, porque você não tem como assoprar... O Covid tá vindo, aí precisa... Droga! Jovem britânico gasta fortuna para ficar parecido com David Beckham. Tá, mas ainda ele não foi fazer cirurgias, né? É, era só isso. Gastou uma fortuna. Esse deveria ser o nome da matéria. Correspondente médico, existe risco em medir a temperatura pela testa? Eu nunca entendi. Mas nunca permiti... Medir a temperatura no pulso. Permitirei tal medição? Por que fazem isso em mercados, bancos, loterias... Para ler nossos dados mentais? Vai todo mundo escanear minha mente, saber que eu sou burro. Ai, uma pessoa tentando ler a senha do meu cartão. Eu tentando lembrar a senha do cartão. Para alguém tentar ler a sua mente, minha querida, você precisa primeiro não ter uma cabeça oca. Foi boa, mas demorei um pouquinho para pensar. Qual é o mais perto de nós? O Japão ou o Sol? Ai, não. O que é mais perto de nós? O Japão ou o Sol? O Japão tá do outro lado, tá ligado, men? Faz sentido, mano. Porque o Sol a gente vê. O Japão. Não. O Sol a gente vê o Japão, não? Me expliquem o fato de já ser 2020 na Austrália. É por ordem alfabética. Mas se fosse assim, o Brasil ia ser antes do... Japão. A África vem antes. Demorei um pouco para lembrar a ordem alfabética. Na ordem alfabética. Logo o seu argumento caiu por terra. Lana. Se você pendurar as bananas desse jeito, elas vão demorar mais para apodrecer? Isso é verdade. Uma vez que elas vão achar que estão na árvore. A banana pensa, cara. A banana inteligente. Ai, eu idiota colocar na geladeira. O que acontece? Quando se dorme sem roupa. Ok, vamos lá. Minha mãe fala que é mais fácil ser possuída por demônio. Você vai adormecer mais rápido? Eu discordo... Ah, eu gosto muito de dormir pelada. É que não tem nada solto em mim. Você vai dormir melhor. Amém. Tá? É. Talvez. Você vai melhorar seu relacionamento. É verdade. Isso eu sou obrigado a concordar. Ok. Dormir pelado é muito bom quando você dorme com alguém. É, porque você não dorme. Você reduzirá o estresse e a ansiedade. Ah, isso é verdade. Você vai melhorar sua saúde íntima. É, íntima não, mas é melhor que sua saúde íntima. Aliás, eu li errado. Íntima. Você pode perder peso? Ué, mas como é que vai perder peso? Pera aí. Se eu dormir pelado... E fazer o ritual da parede... Acabou. Acabou. Caralho, eu vou secar muito tempo. Acabou. 20 quilos em uma semana. Você parecerá mais jovem. Depende de se não tiver um espelho. Vai aumentar sua autoestima. Uhum. Tá bom. Você sabia que a sua dificuldade de dizer não está ligada ao fato de você ter mamado? Caralho, sei lá que é verdade. Sei lá. Está ligado ao fato de você ter mamado muito. Porque eu mamei até os três anos de idade. Olha, eu já mamei. Olha, amor. Esses dias eu derrubei gesso nas minhas mãos e vi como ficou parecido como uma escultura. Aí fiquei pensando. E se aquelas esculturas de gesso da Grécia e Roma são, na verdade, pessoas mortas cobertas de gesso. Ai, viu muito casa de cera, amiga. Cala a boca. Eu já pensei nisso, sabia? Quando eu era criança. Não duvido. Eu vi a casa de cera. Pode não ser? O que é Billie Elish? É aquele negócio que você tem no estômago. Cara, o Billie Elish não é uma... Dá gastrite. Aquelas camas que ficam uma em cima da outra. Beliche. Cara, eu demorei, meu. Beliche, eu esqueci qual era o... É o nome, claro. Fala sobre o preço altíssimo do combustível. Altíssimo do combustível. Aqui já começaram as greves. Realmente vai se importar com a gasolina. Acho que não afetou em nada. Sempre que eu venho aqui, eu pago a mesma coisa. Chego lá e peço pra por 400. Sempre é 400. Até hoje, não aumentar. Até o momento que quase é uma gota, né? Eu também não entendo porque as pessoas reclamam tanto do preço da gasolina. Eu continuo só colocando 20 pila. Nunca mudou. Ai, eu amo o Luba. Que saudade que eu tava. Pessoas tão loucas hoje. Reclamam de tudo, meu. Não pode falar mais nada. O mundo tá chato. E porco é a pior coisa que você pode comer. A vaca e o porco nem são animais naturais. Me diz onde na natureza você encontra uma vaca. Se eu quisesse ver um gorila, eu iria para a selva. Se eu quisesse ver um urso polar, eu iria para o Ártico. Onde na natureza tem vaca. Eu prefiro não acreditar. É que alguém... É que alguém, né? É que alguém... Comentou isso. O porco é o cruzamento entre um rato, gato selvagem e hiena. Os três? Ai, meu Deus. Os três? Que puta! Que puta cruzamento! Como? Então você está comendo um rato. É um trinsome bonito, Alina. Apenas absorva a informação. O que é isso? Obrigado por me alertar. Essa é a melhor pesquisa tirada do cu que eu já vi. E acabamos, estamos acabados. Acabou. Obrigado por assistir mais desse post. Não esquece do joinha. Não esquece de se tornar membroa. E é isso aí, show de bola. Gostaram da maquiagem, gostaram da maquilagem. Tá bonito, achei até que era um filtro. Que maquiagem do óbvio. Que bom, que bom. Ah, o marinho! Vocês podem se tornarem membros, sério mesmo. Ele é membro do Luba. Ele é legal. Ele é bacana. O Instagram está na descrição. Uau. Tchau, Luba. Gente, eu achei o vídeo muito bom. Real, tipo... Apesar do fato de que eu fiquei pensativa se realmente existem pessoas tão sem noção assim. Gente, eu era muito fã do Luba quando eu era mais nova. Tô feliz que ele voltou. Cara, muito bom. Amei as pesquisas. Eu descobri que é mais fácil chegar no solo que no Japão. Então eu tô bem ansioso pra minha viagem no solo.